O vídeo de hoje ele é muito especial porque ele é o encerramento de um ciclo pra mim Então eu estou até emocionante Porque hoje eu vou falar do Nike Shocks O pessoal da Centauro mandou pra mim aqui um par do queridíssimo R4 Esse daqui não é um par qualquer de Nike Shocks Esse daqui é um dos últimos pares de Nike Shocks que vai ser comercializado no Brasil Porque a Nike vai parar de comercializar o Nike Shocks por aqui É o fim aí de uma era de quase 20 anos Essa era daí é uma coisa que é muito interligada com a minha adolescência e com o Edsonzinho jovenzinho Então eu tenho uma história muito marcante com esse tênis daqui E quero contar ela ao mesmo tempo que eu quero falar um pouquinho sobre o Nike Shocks E se vale a pena ou não ter o Nike Shocks Pra começar a gente precisa contar um pouquinho da história do Nike Shocks O Nike Shocks ele é um projeto que ele demorou muito tempo pra ser feito Ele começou em 1984 E ele é um projeto que começou com o Bruce Kilgore Que ele é o criador do Air Force One E ele veio de um desejo da Nike de criar um sistema de amortecimento mecânico E que ele não fosse apenas de espuma ou de bolha de ar Eles queriam alguma coisa mecânica pra poder fazer esse amortecimento Se você olhar as primeiras imagens do concept do Nike Shocks Ele era uma coisa toda troncha Toda meio estranha, meio esquisita E a Nike demorou 13 anos pra conseguir tirar esse projeto do papel Que é um tempinho considerável aí pra fazer um tênis Mas esses 13 anos eles foram modelando, criando, bibibi, boba, boba Até que eles chegaram num sistema Que são essas molas daqui Que é uma mistura de EVA com poliumiterano Poliumiterano Uma palavra aí que eu não sei o nome Poliumiterano é uma borracha Que acabou se tornando aí a grande aposta da Nike pros anos 2000 Esse tênis daqui quando ele foi lançado Ele era considerado por muitos o próximo Air A ideia deles era que era um novo sistema de amortecimento Que seria revolucionário E que faria muito sucesso E as pessoas iam gostar bastante Porém O Nike Shocks Ele nunca viveu o potencial do qual ele era aguardado Se você conversar com muitos sneakerheads gringos O Nike Shocks ele é um tênis que ele é infame, sabia? Tipo ele não é um tênis tão querido assim Ele não é um tênis que ele tem muito desejo atrás dele Que a galera ama, que a galera pira Ele teve um momento muito marcante nos anos 2000 Quando ele foi lançado E depois disso ele foi meio que se perdendo na história aí Da cultura sneakerhead gringa E no vídeo de hoje, como vocês já viram Eu vou falar bastante sobre o Nike Shocks Porém Eu quero me apresentar primeiro Meu nome é Edson Castro Eu sou jornalista e apresentador aqui do Manual do Mil Moderno Seja bem-vindo ao nosso canal Caso você não seja inscrito aqui Clica no botãozinho aqui embaixo de se inscrever E aproveita e comenta aí Que outro tênis Que outra peça de roupa Que outra história você gostaria de ver a gente contando por aqui O lançamento do Nike Shocks foi muito bem sucedido Apesar do protótipo dele ter ficado pronto em 97 Ele foi lançado apenas nos anos 2000 Eles demoraram um tempinho pra terminar de ajustar os últimos detalhes dele E ele foi lançado muito na esteira das Olimpíadas da Austrália Nos anos 2000 Que ser bem-vindo foi em Sidney Nessas Olimpíadas O time de basquete americano tinha um jogador chamado Vince Carter Que ele era um cara muito famoso pelas enterradas dele E ele acabou fazendo talvez aí uma das maiores enterradas da história Mano, do basquete Que ele passa por cima de um cara Você já viu isso? Ele pula muito alto assim E ele passa por cima da cabeça do cara Pensa que é um jogador de basquete Que deve ter o quê? Um em 90 Dois de altura E o maluco pula dois metros de altura, velho Ele passa com um saco assim na cabeça do cara O cara até faz um e passa assim E ele tava usando um Nike Shocks na época E aí o Nike Shocks ele ficou muito reconhecido por isso E esse tênis daqui é um, cara Isso daqui Você que é jovem e não manja das coisas Isso daqui é a cara dos anos 2000 Nada é mais anos 2000 do que isso daqui Mano, tudo isso daqui respira anos 2000 Essa cor prateada Essa mola meio cromada aqui com brilhante Essas bolinhas, essas coisas circulares Esse design meio futurista Esses detalhezinhos aqui que lembram Uma inspiração de nave espacial, de foguete Isso daqui era o que a gente imaginava Que era a coisa mais futurista no mundo E nos anos 2000 a gente tava numa onda muito do futuro Não é à toa que a gente tinha muita ficção científica Como Matrix, Minority Report A gente tinha muito essa discussão do que vinha pro futuro Você tinha clipe do NSYNC futurista Você tinha clipe da Britney Spears futurista A gente tinha muito essa coisa de falar do futuro Porque afinal de contas chegou os anos 2000 Então esse tênis tem muita coisa desse design futurista Porém, apesar das promessas Ele nunca viveu o potencial total dele Porque a partir de certo momento nos Estados Unidos Ele foi um tênis que era tipo... Só mais um Ele recebeu muita crítica porque Ele foi lançado inicialmente pra corredores Porém, como ele tem um calcanhar muito alto Isso não é a coisa talvez que os corredores mais queiram do universo E, apesar do que parece, essas molas daqui Não são tão confortáveis como elas parecem ser Eu lembro que a gente tinha expressão quando era moleque Que você ia pôr um Nike Shox e seu pé ia fazer tipo Oim, oim, oim E você ia ficar tipo num pula-pula, sabe? Quando na verdade ele é mais duro do que ele realmente parece A Nike chegou até mesmo a lançar a versão pra basquete desse tênis daqui Mas aí que já tinha meio que feito estrago lá fora Já não tinha sido um tênis que tinha pegado tanto E se você levar em consideração linhas Como por exemplo a Nike Air A própria linha Jordan A própria linha, vamos ver, TN O Shox é uma linha que não pegou tão forte Quanto essas outras linhas daí E acabou não vingando tanto assim Outras linhas menores, outras divisões menores da Nike Acabaram tendo muito mais sucesso Mas, apesar dele não ter feito sucesso nos Estados Unidos Ele fez relativo sucesso em alguns outros países Esse foi um tênis que fez muito sucesso no Reino Unido A galera do Rap abraçou muito esse tênis Eu fiquei sabendo que na Itália ele fez um sucesso muito grande Pela galera do Bodybuilding, sabia? Tipo, parece que tinha um mito na comunidade italiana Que se você usasse esse tênis As molas ajudavam você a pegar mais peso Não, não, mano Eu li essa história e achei maravilhosa Então por isso que ela tá aqui nesse vídeo E ele fez muito sucesso no Brasil Esse tênis daqui é um tênis que ele foi muito abraçado Pela comunidade do funk Pela comunidade do rap Teve um momento que isso daqui era um sonho de consumo gigante E aí vem a minha história pessoal desse vídeo Quando eu tinha lá meus 14, 15 anos Tava começando a ser adolescente e tal Estudava num colégio particular Só que eu não tinha grana Tinha um ensino ótimo Mas eu não tinha dinheiro suficiente pra estar nas conversas que as pessoas estavam E gente rica só fala de uma coisa Dinheiro e coisas É isso, assim, esse é o assunto de gente rica, tá? E aí, cara, quando começou a onda do Nike Shox Todo mundo tinha um Nike Shox na minha escola Eu lembro de uma menina, acho que era Mayara Não sei qual era o nome dela Que o pai dela foi pros Estados Unidos E ela tinha um Nike Shox diferente por dia da semana Mano, você acredita que ela vinha com um Nike Shox De cor diferente por dia da semana E ela alternava E esse era o tênis que todos os moleques tinham e tal E quando você é moleque, você quer muito as paradas, sabe? Do mesmo jeito que a molecada quer muito um Jordan hoje Do mesmo jeito que a molecada quer um Dunk Que quer ter o tênis do hype Eu falei, pô, eu quero o tênis na moda Eu queria um tênis que é legal e que a galera gosta E eu lembro que eu fui pedir pro meu pai esse tênis Falar, pai, queria um tênis Nike Shox e tal E meu pai, tadinho Tinha a menor ideia do que eu tava falando Falando, ah, vamos lá, eu compro pra você e tal Te dou de aniversário Pode ser Quando a gente chegou no shopping Eu lembro que era, sei lá, tipo Oitocentos reais Tipo, um preço absurdo, assim, no tênis E foi um choque de realidade pro meu pai E assim, o pai virou e falou assim Cara, esse não dá Não tem, não existe Não tem como, não ganho pra isso Esse não dá Esse não vai ter Esse não vai rolar Te dou um outro tênis mais barato Mas esse, não E eu lembro que foi uma coisa frustrante minha Tipo assim, pô, mas eu queria tanto, né Mas eu não consigo pagar É tão triste isso de não poder ter E durante muito tempo Eu tive muito esse amargor com Nike Shox, assim Porque ele era a coisa que os meninos ricos tinham E eu não podia ter Tanto que mesmo quando eu pude começar a comprar tênis O Nike Shox já nem tava mais na moda Tanto assim E nunca foi um tênis que eu optei tanto por ter Ou quis Fiz muita questão de ter Porque tem outros tênis que eu prefiro mais O Air Force One Os próprios Jordan Easy Vision Race Tem um monte de tênis aqui na minha coleção Que eu tenho muito mais carinho E muito mais apreço de gastar o meu dinheiro Mas eu sempre fiquei com isso na minha cabeça Que esse era o tênis que eu não pude ter Que eu não pude ter Porque eu não tinha dinheiro Porque minha família não tinha acesso Até hoje Que eu recebi Por causa do meu trabalho Um par de Nike Shox E justamente Quando eles estão saindo de linha Aqui no Brasil Então pra mim Quando eu recebi esse e-mail da Centauro Deles comunicando Da saída do Do Nike Shox do Brasil Eu conversei Falei Cara Vamos tentar fazer alguma coisa Tentar fazer um vídeo Fazer um review Falar um pouco da história desse tênis E tudo mais E eu fiquei muito feliz Que eles mandaram pra mim Eles gostaram Compraram a ideia A Centauro Sempre compra umas ideias Que a gente manda pra gente Fico muito, muito feliz De conseguir ter essa parceria com eles E fico muito feliz De ter justamente Esse tênis Nesse momento Assim Pra mim É mais ou menos Um fruto de um De um trabalho De um sonho De uma coisa que a gente Vive a vida às vezes Pensando que a gente não vai ter acesso Às coisas que a gente quer Que a gente não merece Ter as coisas que a gente quer Que isso é coisa pra gente rica Que esse tipo de coisa Não é pra gente Que a gente nunca vai ter Uma casa legal Um carro legal Um apartamento legal Uma namorada legal Uma roupa legal Porque a gente não merece isso E é uma crença limitante Que cresce muito forte na gente E em determinados momentos A gente acredita Nesse tipo de auto-sabotagem E poder chegar aqui E poder receber isso Por causa de um trabalho Que eu tenho há anos Por causa de um esforço Que eu tenho feito Por causa de uma equipe maravilhosa Que eu tenho Por causa de opções Escolhas que a gente tomou No meio do caminho É um fechamento de um ciclo Justamente na saída do Nike Choques do Brasil Então é Às vezes dá certo Né pai? Enfim Aproveitem aí Pra comprar o Nike Choques Caso você seja um grandissíssimo fã O link vai estar na descrição do vídeo No primeiro comentário fixado Como eu disse Não é o tênis mais confortável do mundo Não é o tênis mais responsivo do mundo Não é o tênis mais icônico do mundo Mas aqui no Brasil Ele fez uma história muito grande É um tênis muito popular Ele é muito querido por muita gente Neymar Júnior Gosta muito desse tênis Tem uma galera que é apaixonada Pelo Nike Choques E eu acho que ele é um capítulo aí Da história da Nike Talvez não seja o capítulo Mais bem sucedido Talvez não seja o capítulo Mais bonito Mas é um capítulo De uma marca aí Que tem uma história muito louca E é muito importante Pra cultura dos tênis Tá bom? Aproveita que você chegou até aqui Vou deixar mais dois vídeos Pra você assistir Um na minha esquerda Um na minha direita E caso você não seja inscrito por aqui Clica aqui pra se inscrever E é nóis Valeu